Tá aí ó, 12 bezerras bem mansinhas de inseminação, a 1.600 uma pela outra Agora eu caço melhor do que essas aqui no comércio de Itabira, que eu duvido, com essa raça aqui Agora mansa você bota um menino pra enfregar nelas pra todo canto Bem mansinha Tá vendo? As bezerras com uma raça infeliz, benzo que Deus E o bom delas é o mansidão O mansidão delas é que cativa, bezerra mansa Toda de inseminação, tem 12 Agora é de melhor, é melhor Erra diferenciada Ó, será que presta? É 12 capas de revista A 1.600, a mais barata do mundo Duvido com a baixa com essa raça desse preço aqui, encanto nenhum Aí, vê? Ô, 12 cartuchos, benzo que Deus Quem gostar do que é bom pra criar, tá aqui ó Bom e mansa O bom delas é o mansidão O cabelo entra no meio delas aí, enfrego pra todo canto Que elas não sabem dar um pulo de nada não O coice Tá vendo? Ai, ia Mas tudinho assim, o cabelo pega pra todo canto Ó, ó, tem cosca não Ai Ia, deixa elas voltarem drogadinho Ai Ô, ô gado mansa Agora vê aí se presta essas bezerras Vê se elas tem qualidade e raça Tem raça no mundo é elas Tudo de inseminação Tudo de uma fazenda só Ai, ô Ih, braba, tudinho Você pega elas assim em todo canto Agora isso é tudinho Ai, Renan Tem cosca não Ai Passar do ragazinho agora Ia Será que presta? O mamilão é um bezerra macho Ai, ô Ó Tudinho o cabelo pega ela Ó É uma vez mais mansa do que essa mesmo Deixa elas passar por aí Pelas incoando Ai, ô Doze bezerra diferenciada Ai, ô Ai, ô Ai, ia Ai, braba Deixa ela rodar por aqui, tá bom Ai, ia Ai, ô Tá bom É que é ser burro Agora mansa Faz tempo que eu vi um gado manso desse tanto Um gado manso Ai Ia Ia Duvida não tem uma Tem uma cosca do nada Ai, ô Ô Ai É É É É É É